São Fidelis para o Rio de Janeiro Rio de Janeiro para... Par do Sul? Onde que é isso? Vamos fazer um teste aqui, beleza? Na entrada aqui, porque na saída está meio complicado. Rio Unidas Paulista de Aracatuba, São Paulo para o Rio de Janeiro. Lucena! Nossa hora de Penha, saí às 13 horas do Jaraguá do Sul. Oh senhora! Para o Rio de Janeiro! Olha ali o G7 da Caixara. São Paulo-Rio. Que horário? Meia-noite 10. Lindão, hein? Mais um Rio Unidas Paulista de São Carlos. Não, Rio de Janeiro de São Carlos. Deixa eu ver. Não, 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 não. É. Entendi. Tá chegando, tá chegando no Rio agora. Mas deve ser um Carlos de nove e vinte. Tá aí. Autofensão Mi-1 de Arraial do Cabo para o Rio de Janeiro. Saídas três e química. Mais um Rio de Janeiro. Mais um Mi-1. Faça a rapidez no Rio de Janeiro. Tá contra a luz também. Mais um carrinho. Mais um carrinho. Olha só. Mimato-Nun. Mimato-Nun. Daqui o Pão Maquia de São Carlos e do Rio. Eu vi no Rio de Janeiro de Mucaé para o Rio de Janeiro. Rio Doce Murié Tapumirim Caissara São Paulo para Rio de Janeiro Não tem horário ali, infelizmente, mas... Belo carro Via Três Rios Marra do Sul também Raga Branca, Saltares Alta versão em 1 São Paulo para Rio de Janeiro, saída em 2013 Pouca, né? Valeu, abraço Deu um joinha para a gente aí Desculpa aí a posição aí, mas é o lugar mais seguro que eu tenho aqui, entre aspas, né? Raga Branca, Vitória Rio O horário das 22 horas ali Bicho grande aqui, não cabe na tela Tá com outra luz, olha a flor de sol ali, quer dizer, flor de sol não Nascer do sol, né? Agora são exatamente 6h44 da manhã Não focou Caramba, perdi isso Não focou Que triste, cara Olha lá, você viu? Rio Grande Mais um treino Para o Rio de Janeiro Expresso do Sul, DD São Paulo, Rio E Mais um em um É noite 15 E Um Costa Verde de Paraty Cidade do Aço Barra Mansa Cidade do Aço Barra Mansa E Fasco, grafou Peguei na entrada, vamos na saída agora Olha Hoje não tem a cansa Hoje não tem Apoio de segurança ali, né? Infelizmente Vou ver se eu posso ficar ali um pouco mais Para dentro Opa Um G7, cara Agora sim Não peguei em São Paulo A gente pega aqui no Rio, né? Tá sem horário da saída Ai, ficou longe Ei, pessoal É o 2022 É o 2022 O trânsito aqui tá doce, hein? É, só me salve, galera Ó Tô aqui logo cedinho aqui do Rio de Janeiro e tal Já tá esse movimento, e olha aqui hoje é sábado, né? Mas tá com dificuldade gravar aqui, né? Porque Não tem mais condição de gravar aqui Com segurança entre aço, né? Vou perguntar ali se eu posso ficar ali, né? Vamos ver, né? Mas Tá o trânsito aí, meu Deus Ó, tá de mal comigo a câmera aqui, hein? Demorou pra abrir, ó E aí É, desfocou de novo É, desfocou de novo Cidade do Aço Resende 4,15 Isso Mirim vindo Será que é... Não, não Lá Gustavo, né? Não dá pra ver o destino aí Vitória 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 Rio Carro Simulator Com pintura Nova em Crespo, né? JJT Nossa, conheço o dedê Vitória Rio Vamos dar um abraço aí É nóis Valeu Hum Vamos lá Paga branca Tá complicado, hein? O trânsito aqui não para Vamos ver Muito perto aqui Vamos ver se acho outra posição aqui Mas Espera aí Como eu tava parado aqui Viu doce E um Viu doce Santos Rio Viu doce Com tchau Muito perto aqui Viu doce Muito perto aqui Viu doce Viu doce São João do rei São João do rei 8 horas Paraibuna 1.200 Do Rio de Janeiro para Macaé Saída 7 e 1 Dobe class Rio de Janeiro para S da Viarama Vila 7 e 2 Não quis falar assim Ah tá Almeida lá Esqueci o meu nome São Paulo para o Rio A Biclés Tamião Lachubo De Belo Horizonte para Rio de Janeiro Viação Cometa Saídas 20 e 2h45 ali Descobrir Teresópolis De Rio de Janeiro para Teresópolis Estou esperando o momento aqui Para conferir o horário 23 e 45 25